Na tarde de sábado, dia 19, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Júlio Bueno, onde um indivíduo havia cometido um furto no interior de uma padaria. As imagens enviadas por um internauta mostram o autor sendo contido por populares. No local, o proprietário do estabelecimento disse que através das câmeras de monitoramento foi possível visualizar o momento colocando dentro de sua mochila e saiu do local, sendo contido pelos populares que estavam na rua. Diante dos fatos, o autor de 36 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.